Música Uhul! Chegamos na nossa casa de férias! Uhul! Ó, finalmente chegamos, a gente teve que viajar aqui com esse carro velhinho do Roblox Eita, olha! Mas vamos dar uma olhada ao redor, né gente? A viagem demorou tanto que eu fiquei até meio enjoado, ó, tô até meio amarelo Ah não, Detona! Olha! Olha, tem um objetivo, entre na sua casa! Ei, aqui tem um gerador pra gente cuidar da energia, pra não faltar luz Oxi, que aleatório, Detona! Oh, tem uma câmera lá, já estamos seguros Escutem o rádio, que rádio? Tá transparente a câmera Ué, entramos Alô! Ficou em primeira pessoa É, ficou em primeira pessoa O rádio, escutem! Eu liguei o rádio, olha! Atenção, essa é uma transmissão de emergência Oh, é pra gente tomar cuidado! Tá! Vamos começar a nos preparar então, gente! Vamos! Oh, tem umas ferramentas aqui, olha isso! Dá pra mim pegar? Eita! Eu já peguei o refri, gente! Oh, eu não consigo pegar a ferramenta aqui! Ah, peguei! Eu peguei! Eu tenho uma chave de fenda Uma pilha Roubaram minha pilha! Estão me empurrando! Eu tô subindo no armário! Você não tem flash light! Já são quatro da tarde? Que isso? A gente mal chegou! Eu peguei a flash light, olha! Eu também... Oh, F pra usar! Ok, é o F pra usar! Tem pilha lá no canto, ó! Acende a luz! Ah, é verdade, gente! Tem luz, ó! Ai, que susto! Que isso? Que isso? Câmeras, ventilação, luzes e barricada! Que isso? Falou pra gente se preparar! A gente tem que cuidar do gerador, das câmeras, fazer barricada... Ih, o que que é aquilo ali? Olha! Luzes! Uau! Eu acho que é um zumbi ou algo assim! Tá, vamos lá! A gente precisa fazer... Ué? Tem uma exclamação aqui na parede! O que que deu ali? Deixa eu ver o que que aconteceu! É aqui atrás! Ah, é ali atrás? É aqui atrás da casa, olha! Não, arruma aí, Mel! Precisa de blá, blá, blá... Preste atenção! E você precisa de uma chave inglesa? É esse! Ai! Mel, você tá bem? Que? Mas qual que é o santo? Esse! Esse! É esse! Ah! Eu tô tentando, Detona! Olha! Arrumamos, pronto! O gerador aqui, ó! Voltou a luz! Ih, o gerador, tá tudo certo aí? Vou abastecer! Vem cá, vem cá! Ah, tem que abastecer! Olha! Vai, Detona, abastece! Ei, tem uma escada aí no lado, ó! Deixa eu ver! Aqui, ó! Aqui! Boa! Pega aí! Wim, 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 wim! Tem aqui, ó! Pra botar a escada aqui! Vou botar a escada aqui, então! Uh! Pra mim não aparece, não! É pra botar câmera? É só pra quem pega a escada! Uh! Então, vamos, Tícia! A gente só... Ali, ó! No postinho! Foi o emocional, gente! A gente é o supervisor! Ô, tá ficando de noite! Eu tô com medo! Eita, mas é uma câmera lá! Vocês viram que na foto tinha uma criatura estranha? Ô, gente! Tem um pontu de exclamação! Vai lá arrumar! De novo! Alguém aí tem a... Como é que fala? Não, não tem! Ah, tem outra câmera aqui atrás! Vem! Eu já não botei! O que é isso? Não, tem outra! Aqui, ó! Ah, calma aí, calma aí! Tá anoitecendo! Tô com medo! Ô, como é que arruma isso aqui? O que é isso, gente? Vocês têm que pegar a chave inglesa, gente! Botei! Botei todos! Ai! Assim não dá! Ai! Eu tô perdendo vida! Vamos ir pra dentro! Vamos pra dentro! Onde é que tem a chave inglesa? Eu tenho que deixar essa escada em algum lugar! Deixa aí fora, Mel! Deixa aqui, nesse lugar aqui! Olha, tem uma pilha aqui! Vem, Mel, corre! Socorro, tá escuro! Socorro, eu tô com medo! Ah! Mel! Alice! Eu? Gente, tem o segundo andar aqui, ó! Nossa, que legal! Ei, a gente já botou... A gente já abasteceu! Já botamos lá... Já arrumamos os fios! Botamos câmera! O que mais? Eu acho que dá pra fazer... Tem um PC aqui! Tem Coca-Cola! Tem um PC? Tem um PC! Dá pra ver as câmeras! Sério? Olha, a madeira! Entra aqui, Mel! Vamos fazer uma barricada! Deixa eu ver! Eita! Botei uma aqui! Botei uma aqui! Deixa eu ver o PC! Tá sem luz! É, alguém vai lá consertar a luz, por favor? Quem vai lá agora? Eu não! Eu já fui! Olha nas câmeras, então! Onde é que tem a chave inglesa? É ali embaixo, Detona! Aqui, ó! Ô, gente! Tem que fazer mais de uma vez aqui na parede! A barricada! Será que precisa? É! Ai, que susto! Onde, Mel? Eu tô indo lá arrumar! Tô indo lá arrumar! Eu vou ficar aqui em cima preenchendo as coisas! Vocês não sabem arrumar daí! Tudo eu aqui, ó! O jogo é muito fácil! Detona! Você nem comece! Olha! Esse jogo aqui é de sobrevivência, gente! Sobreviver na sua casa! Oxi! Sobrevivência! Ô, gente! Me ajuda aqui a tampar a janela! Ah, verdade, Tice! Aqui, ó! Vamos lá! Acabou! Acabou as maneiras! Ô, Tice! Por que que tu botou tudo em uma só? Ai! O que que tá acontecendo? O oxigênio! Oxigênio! O oxigênio! O gerador! Sai da casa! Aí! Socorro! Não tem ar! Não tem ar! Uf! Agora sim tem ar! Como é que falta ar na casa e as janelas estão tudo abertas e não faltam aqui fora? Ah, é que vai que tá fechado, né? Vamos rápido! Vamos, cada um bota um! Eita, é meia-noite! Meia-noite já! Vamos, vamos, vamos! Coloca, coloca! Eu vou arrumar lá a luz! Vai lá, então! Lá, 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 lá! Lá, lá! Vem pra casa, Tice! Dá pra correr! Ó, vocês não podem me abandonar assim não! Tô indo, gente! Dá pra correr, dá pra correr! Ai! Vamos, Mel! Eita, que música é essa? Eu não sei se eu sei que eu vou entrar! Vou pra dentro! Eu vou lá ver as câmeras! Eu vou ver as câmeras! Bora, bora, bora! Fecha! Vamos pra cima, Tice! Vai! Todo mundo pra abrigo! Todo mundo pra abrigo! Já era! Acabou! Você gasta todas! Ai! Eu me ango! Tá na porta! Entrou na casa! Entrou? Entrou na casa! Fecha a porta! Se esconde na casa! Eu vou esconder! Ele pegou a luz, só que eu! Você não me viu! Ah, não! Eu vou correr! Corre, corre, corre! Dica, use luzes para afastá-lo das janelas! Eu tô correndo, Mel! Eu não consigo te ver, Detona! Deixa eu ver o Detona! Corre, Detona! Corre! Corre, vai! Eu vou pegar o carro, ó Deus! Sai correndo no carro! Vai, Detona! Sobrevive! Eu acende a lanterna! Ah! Eita! Alguém quebrou a janela! Cadê? Vixe! Quebrou a janela! Qual foi? Vou sair correndo! O Detona correu pra fora da casa! Ah, não! É mais seguro! Se ele entrou, eu saí! Se ele entrou, eu vou sair! Ah! Ih, morreu! Gente! Eita! Vai, Detona! Corre, corre! Eu abaixei assim já! Tá cheinho! Vai, vai, vai! Entra, Detona! Ei, pelo que eu vi, eu acho que a luz espanta ele! Então, onde ele estiver na janela, a gente tem que acender a luz logo assim! Eu vou ficar cuidando aqui das janelas também, né? Sobreviva à noite! Ó, Mel! Tu tem que ver... Eu tenho que ver onde é que ele vai ir e avisar, né? É! E sair daí e tentar ligar, né? É! Também é bom sair do lugar pra tentar ligar! Ai, eu tô com medo, gente! Será que ele já vai vir? Ai, susto, pai! Credo! Tomem cuidado! Olha a janela! Tá muito escuro! Bora lá embaixo, pai! Vai lá embaixo, Diz! Eu acho que não tem nada, mas tá muito escuro! Tu tá olhando? Eu tô tentando! Começou o som! Tá bom! Opa! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Liguei! Cendeu? Espantei ele! Espantei ele! Boa! Ele saiu correndo! Olha lá! Eu tô vendo pelas câmeras! Ele tá onde? Ele correu pra floresta! Ele tava na janela do banheiro, cara! A janela do banheiro não dá pra ver, não! Vocês têm que ficar de olho pra mim! Já que a gente espantou ele, eu vou lá no girador, Mel! Botar mais coisa, senão a gente vai ficar sem ar! Vai, vai, vai! É... A luz daqui a pouco vai pifar, eu acho! Ai, que susto! Oi, Alice! Ele tá vindo? Oi, Mel! Não, eu vi a Alice! Ele tá em algum lugar, Mel! Ele tá! Ele entrou! Ele entrou pela porta à frente! Ai, eu vou me esconder aqui! Ô, Mel, me espera, Mel! Não, apaga a luz! Apaga a luz! Fecha a porta! Ele tá aqui, silêncio! Eu vou lá arrumar! Detona! Ele tá aqui! Eu vou lá arrumar! Ele entrou na casa! Shhh! Eu acho que ele saiu, Alice! Vai, conserta, Detona! Vai! Eu consigo! Eu dei pra ver o esqueleto dele! Acerta, Detona! É o que tá saindo faísca! Ah! Nossa! Deu? Deu, acho que deu! Liga a luz! Será que ele saiu? Ele saiu, Alice! Vem! Tem que prestar atenção agora na nossa câmera de novo! Fecha a porta! A porta já tá fechada! Vocês deixaram a porta aberta outra hora porque ele entrou pela porta! O pai tinha saído e não fechou! Ele deve saber abrir porta, né, Mel? Ele tá na janela! Ele tá na janela! Ele tá na janela aqui de cima! Ai, quebrou a janela sem a luz! Cadê? 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 Socorro! 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 Meu! Ele te pegou? Ele me pegou! Eu tô dentro do armário! Cuidado! Eu na luz ali, ele não veio me atacar! Ele saiu! Será que ele não veio atacar na luz? É! Falta... O oxigênio acabou! Eita, cuidado, Detona! Eu morri! Alice morreu? Pelo oxigênio! Ah, não! Ela ficou muito tempo no armário! Vai, Detona! É só você! Ah, tem algo vindo! Cuidado! Pai! Vamos lá! Tá chegando a hora dele vir! Opa, porta à frente! Ah, não! Tá aberta! 11 horas! Sou eu, né? Ai, que susto! Eu deixei pra mim entrar, né, Mel? Ah, tá, Detona! Que bom! Eita, tá vindo! Oh, oh! Tô com medo! Ele vai vir! Eita, eu acho que ele já tá em uma janela, hein? Ele tá aqui! O quê? Ele tá aí! Liga, liga, liga! Olha! Pronto! Calma, calma, calma! Espantei, espantei! Eu tomei sem querer a Bloxicon! Ah, não! É que eu tava apertando! Eu vou aproveitar que eu espantei ele e vou botar a gasolina no gerador! Ai, eu tô indo lá ver as câmeras! Eu só vou ficar falando! Ele tá aqui embaixo! Quê? Tá aí! Acende! Acendeu? Ele entrou! Ah! Ele entrou! Não entrou! Eu vou lá no gerador! Ele não entrou, eu espantei ele! Tá, tá! Tô indo ver as câmeras! Tô com medo, tô com medo, tô com medo! Detona! Cuidado! Tu quer vir aqui abaixar seu gerador? Ih, detona! Ele tá aí, ó! Deu! 100%! Tô voltando! Eu acho que a luz, ela só queima o fuzil se ficar muito tempo acesa, gente! Ah! Olha lá no canto! Tem uma barrinha! Será que é aquilo? O quê? Tem uma barrinha? Olha lá! Tá! Olha a janela! Olha a janela, tio! Ele entrou! Olha a janela, meu! Mentira, ele entrou! Como tu sabe, Tice? Não! Entra no armário, meu! Entra no armário! Entra no armário e se esconde! Xiii! Que susto, cara! Eu deixei a luz acesa, assim, que... Vocês acenderam a luz? Eu acendi lá do banheiro e... Ali do corredor, já estava aqui! Eita, que susto! E a lanterna trocou a luz? Vai, vai! Eu acho que ele foi embora! Foi? Eu não sei! Vocês têm que sair daí e arrumar a luz, eu acho! Oxi, detona! Vamos ver! 13 da manhã! Fecha a porta, Liz! Fecha a porta! Nada! Tá! Já que não tem nada, vou aproveitar! Tô aqui no banheiro! Ah! Ele entrou! Ele entrou! Ah! 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 Vai pra fora! Eu não sei! Calma! Se ele... Acende a luz, rápido! Acende a luz! Ah! 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 Que susto! Até o dentro torna! Ele abriu o armário! Não! Tu que abriu, eu sou maluca! Eu não abri... Eu não abri o armário! Ela tá ficando maluca! Eu não abri o armário! Pera que ela vai sobreviver! 4 da manhã, ó! Vamos ver se eu... Eita! Não vai! Será que é igual ao FNAF, meu? Eu acho que é, hein? É sempre assim, né? É até as 6? É até as 6 da manhã! Ó, Tissa, você tem que ir lá, ligar a energia! Ai, vocês! Mas ela não tem a chave, tem? Não! Então... Fica lá no combustível, escondida! Eita, eu acho que ele tá vindo, Alice! Não, ele me pegou aí! Ô, ô! Calma! Não vai pegar ela de novo no mesmo lugar! Aquilo foi azar! Não veio! Não! Calma! Não! Calma, 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 calma! Ele foi embora! Eu só preciso sobreviver até as 6, faltou uma hora! Ele passou ali, tu viu? Eu vi! O oxigênio! Ah, não! Aí mesmo que não dá, né, Tissa? 6 da manhã! Quê? Ah, ela conseguiu! Uau! Na minha frente! Uhul! Boa, Tissa! Bate, Mel! Boa! Uhul! Bem na hora, cara! Sim, cara! Nossa! Então, é isso foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!